Nosso peito não é rádio, é apenas um transmissor Que recebe da saudade, transmite para o amor Que atinge com som perfeito, veja a distância que for Atingindo os corações de quem sofre a mesma dor Quem trabalha como antena, é as cordas do violão Nossa voz é o goelho, que faz a reclamação E passa a noite em sereiro, perdida na solidão Ai meu Deus, é triste a separação Nas ondas médias e curtas, transmitem dez quilowatt Em mil e dez quilociclo, com força o coração bate A nossa voz sai serena, demonstrando a nossa arte No transmissor da saudade, só a paixão toma parte Quem tiver sofrendo dor, ou uma triste paixão Vem aqui falar comigo, que também não ando bom Põe o transmissor no ar e faço a transmissão Nas frequências monoladas, das ondas do coração Recebidor que recebe, funciona com sentimento Reflete na falsidade, seu eterno juramento Os instantes de alegria, que ficou no esquecimento O transmissor sai do ar, mas fica no pensamento O transmissor sai do ar, mas fica no entende O transmissor sai do ar